Olá, galerinha, gente boa que acompanha o canal Márcia Ponte, superação do medo de dirigir no YouTube. Vamos à dica número 2, são 50 dicas, estamos na segunda. O barato sai caro. Muito cuidado na hora de você escolher um centro de formação de condutores, uma autoescola para iniciar o seu processo. Desconfie dos preços muito baixos, cuidado com pegadinha. Muitas vezes você vê uma baita faixa com um valor bem pequeno e eles cobram sem as aulas práticas. Então cuidado, vai aparecer o que você tem que pagar adicional bem embaixo. Muitos alunos reclamando desse tipo de coisa. Presta atenção, o barato sai caro. Uma boa autoescola, ela vai te oferecer uma estrutura excelente, com veículos em bom estado, com bons instrutores e com um projeto político pedagógico. Então presta atenção, nem que você busque de lupa, procura de lupa, mas não sai fechando, precinho baixo para processo de formação, que esse barato costuma sair muito caro. Muitas vezes a autoescola está quase fechando as portas, faz uma promoção maravilhosa e ó, fecha e some com o seu dinheiro. O barato sai caro, pesquisa antes. Visite o meu canal, Marcia Ponte Superação do Medo de Dirigir, no Youtube, curta e compartilhe. Te vejo na próxima dica.